e hoje volta para casa né pega a estrada aí mas valeu a pena conheci aí o rainha né que também faz vídeo cara legal a gente conheceu agora e aqui a saída aqui que vai para barcelainha é uma paisagem legal aqui ó até parar um pouquinho aqui para mostrar pessoal olha só a gente a gente vai chegar nesse lugar assim a gente vai encontrando as pessoas as pessoas são muito legais pessoal aqui a gente é lugar de pessoas acolhedoras né você chega aqui você não é nem conhecido o pessoal recebe você como se já conhecesse há muito tempo então em qualquer lugar da região quase todos os lugares são assim aqui na região olha só e aqui tem tudo isso aqui pessoal a paisagem legal tô indo embora agora pessoal aqui então vou pegar estrada aqui né e vou direto para casa pessoal aí vou comer uns salgados ali para um pouquinho comer uns salgados né tomar um refrigerante que sem almoço também não dá né pessoal já é as duas horas da tarde já eu acho e hoje a gente saiu cedo de casa e deu um rolê aí eu tô com minha esposa aqui ela não gosta muito de aparecer mas a gente tá aqui e gente vai curtindo aqui os os lugares né paisagens aí então só para concluir pessoal a gente foi vindo foi vindo perguntando aí estava longe um buzeiro pessoal falando que tava perto e nunca chegava e a gente também tava devagar né então por isso que demorou eu vou chegar mas valeu a pena valeu muito a pena mesmo então o patrick um grande abraço patrick aí de o bumbuzeiro né comprei lá gasolina lá na estabelecimento dele já passar pelo santo antônio ali né santo antônio de santo antônio da bovista não pessoal santo antônio é um lugar que tem aqui a passar lá primeiro tem que passar lá não tem jeito né depois vem uma entrada que tem lá que vai para boa vista e depois um trocamento santa cruz meu deus tá longe pessoal tá longe Jesus é muito longe e eu não tô podendo nem ver piqui mais na minha frente pessoal eu o joelho pegar piqui e aí e mostrar um pedaço aqui das estradas aqui para vocês pessoal aqui é a estrada aqui que vem saindo do bumbuzeiro para varzelândia e esse trajeto que eu vou fazer pessoal então aqui essa estrada aqui é esse é nesse sentido aí pessoal vou mostrar mostrando os pedaços que é longe não vai dar para mim gravar direto pessoal e aí e aí pessoal vive de boa assim ó tipo assim ó frango frango muito muito grande olha só pessoal como fica tranquilo até parece que não tem ninguém mas tem simples trabalhadores aí o pessoal tá plantando aqui não sei o que que é mas tem uma roça de milho aqui muito bacana estou plantando aqui é o prédio aqui muito legal Muita água Olha aí que beleza Que beleza, né pessoal A água corre pra lá Dá a impressão que a água tinha que correr pra cá Pra mim pra cá é mais baixo Mas não sei, né Antônio, aqui fica próximo a Umbuzeiro Próximo a Umbuzeiro aqui É o Santo Antônio Olha só que casinha Interessante, né Só não tem manga aqui, pessoal Só não tem manga aqui na região Ai meu Deus, eu nunca vi tanta manga na minha vida Igual vi esse ano, viu Manga pra todo lado Vamos lá Vou dar uma pausinha aqui, pessoal Chegar no povoadinho Aí eu volto a gravar É bem longe A gente não chegou no Santo Antônio ainda, viu A gente tá vindo lá do Umbuzeiro Tô gravando os pedaços aí da estrada E é isso, pessoal Tá soltando esse vídeo aí Pra As pessoas aí que curtem esse tipo de vídeo aqui da nossa região Aqui de Lontra, né Já pertence Lontra aí Então vocês vão ver As estradas pra chegar até Umbuzeiro Aqui saindo de Varzelândia, né Pra chegar até Umbuzeiro Passa por aqui Mais estradas Estradas Pra valer E tem muito mais Tá no começo Bom de moto, né De moto seca rápido Passa aqui num Mataburro Mataburro Mais um Mataburro Mais um Mataburro Aqui, pessoal Essa placa Tá falando o que aqui? Varzelândia, 25 km É Santo o que? Santo Antônio Santo Antônio aqui, ó Por aqui, tá falando É isso aí Varzelândia pra cá Aqui, ó Nós vamos por aqui 25 km até Varzelândia Então é 25 km daqui até o nosso destino Que é o Condado É isso aí, meus amigos Muito bem-vindo ao canal de José Borges Esse vídeo aqui Vai ser aqui no Santo Antônio Aqui perto do Umbuzeiro A gente vai lá no Povoado mesmo, pessoal Aqui é a entradinha ali de Santo Antônio A gente vai lá no Povoado Comunidade de Santo Antônio É um vilarejo, né Um vilarejo A gente já tá aqui mesmo Não custa nada chegar lá Essa cobra aqui O pessoal falava que é de duas cabeças O João de Barro já queria jantar ela Deixa ela aí, né Seguir o destino dela Dessa vez é gravar aqui Um pedacinho aqui Na região de Santo Antônio Tem muitos buracos Se a gente tiver cuidado O pessoal O pessoal mora aqui na região, né O pessoal gosta desses lugares Fica tranquilo, sossegado O pessoal aqui São muito acolhedoras, viu, pessoal Aqui Pode chegar Você vai tomar seu café Tem a casa pronta aqui, né Mas não tem ninguém morando pelo jeito Tem mais aqui Tem mais lá pra baixo Aqui tem mais casa ali pra baixo, né Tem uma ponte aqui, né Água doce, hein Água doce, com certeza Essa é a região de Santo Antônio, pessoal Agora a gente vai subir Que a gente vai pegar a rampa lá Pra poder Ficar mais próximo aí Do nosso destino, né Subir daqui não é fácil, pessoal Tem muito ar Dificulta, né Pra poder subir E tá a casa da nossa Pessoal lá Pra atender a gente A casa velha aqui, né É isso É o nosso amigo ali A gente encontra aqui, pessoal Na charrete, nas estradas É aqui É aqui É aqui Obrigado.